o pessoal tô aqui no salão já hoje é primeiro de maio é o dia do bairro do brilho já coloquei a taba para colocar o bolo de 120 kg já tá limpinha higienizada o pessoal lá na frente está decorando vamos aqui na cozinha que é o palco o bolo eu trouxe do interior tá tudo aqui no freezer eu bati já seis chantilly deixa ele lá na geladeira por enquanto tem três chantilly em cada bacia tem seis chantilly por enquanto depois se precisar mais a gente vem enfiar na geladeira está aqui agora vão tirar os bolos um por um levá-la para a tábua estão congeladíssimo e essa daqui não apresentei a suzana fala oi suzana ela vai me ajudar a decorar esse bolo aqui e nós chegamos aqui era meio-dia na som meio de um pouco né é aí tinha um carê que eu tinha feito ontem à noite a gente já almoçou e aqui gente dá uma batidinha aí para mostrar para eles como tá durinho olha lá durinho tá o bolo congelado fica muito mais fácil para decorar gente aí vira ali na mesa vira ao a um sentido assim só assim é assim e aí e agora não deixa ele só assim depois eu tiro o plástico vai só colocando aí e agora vamos ver se eu conseguir fazer todos da mesma altura né porque quanto mais tiver da ou da mesma altura fica mais fácil para decorar não pode ter muita desigualdade tá eu vou abrir os bolos aqui daqui a pouco volta olha aqui gente você vai colocando na taba olha como ele está olha o recheio dele então aqui que eu falo para vocês precisa ser um bolo da mesma altura que o outro se não não dá certo para passar o chantilly então o bom é passar o mesmo chantilly possível né a pessoa quer comer o bolo não chantilly o pessoal já trouxe o chantilly aqui nessa bacia tem três chantilly batido tem mais três na geladeira eu alinhei os bolos aqui ó o mais reto possível e agora essa fase eu chamo de reboco vamos rebocar isso aqui e eu vou ver se eu quiser e eu né Bem perto aqui do lado está. Primeiro reboco dos lados, gente. O bolo pequeno a gente reboco primeiro em cima. Mas o bolo grande eu prefiro rebocar primeiro dos lados. É só acertar e deixar de lisinho. Então aqui é só alisar. Toda a volta dele. Pessoal, aqui ó. O bolo alisadíssimo. Essa parte aqui é muito importante. Essa aqui é a base do bolo. Então para decorar, essa base aqui precisa estar completamente retinha. Tá? Se ela não estiver retinha, o bolo não vai ficar retinho. Então aqui precisa alisar bastante. Para deixar ele bem retinho. Ok? Agora, gente, vocês decoram com o bico que vocês quiserem. Aqui eu estou decorando em volta dele. No barrado eu peguei o bico folha e estou subindo devagarzinho. O bico folha. O bico folha é bom que ele rende e vai rapidinho. Muito bem. Aí eu peguei o bico 2B. Da Mago. E estou fazendo o acabamento em volta do bolo em cima. E umas picandinhas embaixo. Ok? Pessoal, o pessoal está decorando aqui. E deixa eu mostrar o bolo para vocês. Eu deixei ele simples, porque o bolo muito paparicado fica feio. Ó. Eu joguei brilho. Está dando para enxergar o brilho, né? Prato em volta. Eu coloquei aquele floquinho de arroz por cima. E vai esse aqui por cima, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui vai ter que carregar o bolo para o lugar. Para colocar isso aí. Mas ficou bonito, né? Vinte e cinco anos de barne. Agora até a hora de cortar, ele vai estar geladinho ainda, gente. Eu já estou acostumada, né? A decorar certinho. Para na hora de cortar ele estar geladinho ainda. Ok? Ok?